Ai, que dia lindo, o sol, o som dos pássaros, eu amo a natureza. Oi? É, oi? Ele falou comigo, Luiz Felipe. Ele é tão lindo. Ai, ele é tão lindo. Mas todas essas meninas também acham. Hã? Parece que ele está olhando pra mim. Eu devo estar louca. Ah! Oi, Monique. Oi, Luana. Eu cheguei um pouco atrasada hoje. É, foi. Mas que bom que você não faltou. Eu odeio quando você falta. Eu também, porque você é minha melhor amiga. Você também é minha melhor amiga. Por isso, eu tenho que te contar um segredo. Quê? Me conta, me conta. Eu estou gostando de um menino, mas eu não sei o que fazer. Quem é? Vem aqui, me segue. Tá bom. É aquele ali. Quem? O Luiz Felipe ou o Natan? O Luiz Felipe. O Luiz Felipe? Vem aqui, Monique. Tá. Monique, o Luiz Felipe não tem nada a ver com você. Você é quietinha na sua e ele é um dos meninos mais populares da escola. Toca na banda da escola. Sempre tem um monte de meninas em volta dele. Ah, mas fazer o quê? No coração, a gente não manda. Eu acho melhor você esquecer ele. Ai! Ai, me desculpa. Ai, tá bom. Tudo bem. Como é mesmo o seu nome? Luana. Ah, é mesmo. Me desculpa por não ter lembrado. É porque a gente nunca conversa. É verdade. Mas eu adoraria poder conversar mais com você. É mesmo? Sim. Você parece ser tão legal. Queria muito ser sua amiga. Luana, vamos ser amigos então? Tá bom. Então tá bom. Tchau. Depois a gente se fala mais. Tchau. Ai, ai. Ele é tão bonito e legal. Acho que ele super combina comigo. Natan. O que foi? Eu tô interessado em uma menina aqui da escola. Quem? A Monique. Quem é Monique? Você não sabe? Ela é uma gracinha, um pouco tímida. Tem algo nela diferente das outras meninas que eu não sei explicar. Tá apaixonadinho, né? Não. Não estou apaixonado. Na verdade, eu acho que ela não gosta de mim. Olha, disfarça. É aquela ali, ó. Conversando com a Luana. Luana? Luana é a loira. Ah, tá. Aquela ali é a Monique, então. Vou chamar elas pra gente sair junto. A gente vai no cinema. Pode ser. Oi, Luana. Oi, Luiz Felipe. Eu tava pensando da gente ir pro cinema. O que acha? Cinema? Eu e você? Eu, você, a Monique, sua amiga e o Natan. Ah, ótima ideia. Pode ser? Hoje à tarde, às três? Sim, pode. Beleza, então. Tchau. Tchau. Oi, meninos. Oi. Oi, Luiz Felipe. Oi. E cadê sua amiga, a Monique? Ah, a Monique, ela não quis vir. Eu não sei porquê, mas ela disse que não queria vir. Ah, poxa, que pena. Ah, tá bom, então. Vamos entrar? Que filme já vai começar. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Vamos. Primeiras damas. Obrigada. Obrigada. Poxa, eu queria tanto que a Luana me ajudasse a me aproximar do Luiz Felipe. É que eu sou tão tímida. Vou ligar pra conversar com ela. Alô? Oi, tia. Oi, Monique. Eu queria falar com a Luana. Ela está? Não, Monique. Ela foi no cinema com os amiguinhos da escola. Você não foi? Pensei que você estivesse lá também. Hã? Não. Eu não estava sabendo de nada. Tá bom, tia. Obrigada. De nada. Luana. Oi, Luana. Oi, Monique. Luana, você foi no cinema ontem à tarde com quem? Ah, é. Eu fui mesmo no cinema. Eu fui com o Luiz Felipe. O quê? Eu não te contei porque você ficaria triste. Mas ele me chamou pra gente sair. Acho que ele está gostando de mim. Hã? E você? Você está gostando dele? Hã? Sim. Eu também estou gostando dele. Eu não queria te falar nada pra você não ficar mal. Mas acho que nós nascemos um pro outro. Ai, eu sou uma boba mesmo. Ninguém gosta de mim. Eles não têm culpa. Eles se gostam. Cara, esquece essa tal de Monique. A Luana está na sua, cara. Você não viu isso ainda? E falando nela, olha quem vem lá. Oi, Luiz Felipe. Com licença. Oi, Luana. Quero dizer que eu amei o cinema ontem. A gente podia ir mais vezes. Agora, só eu e você. É... Tá bom. Combinado. Ah, que bom. Ah, ah. Desculpa por ter te beijado. Eu não sei o que me deu. Tudo bem. Não precisa pedir desculpas. Monique. Oi. Você está com raiva de mim? Não quero perder sua amizade. Não. Eu quero te dizer que está tudo bem. Se vocês se gostam, eu torço para que vocês sejam felizes. Eu e o Luiz Felipe não tínhamos nada a ver mesmo. Oi, meninos. Oi. Oi. Luiz Felipe, eu quero que você saiba que eu estou muito feliz de você e a Luana estarem juntos. E eu vou ficar muito feliz de ser sua amiga. Eu e a Luana não estamos juntos. Não? Mas eu vi vocês se beijando. Foi só um beijo. E que papo é esse de querer ser minha amiga se você nem quis ir para o cinema junto com a gente? Eu não quis ir no cinema? Sim. Por que você não quis? Ah, tudo bem. Não precisa falar nada. Hã? Eu? Mas, mas... Ei, Monique, por que você está chorando? Ele disse que eu não fui no cinema, mas ninguém me chamou. Eu não estou entendendo nada. Peraí, a Luana não te chamou para ir no cinema? Não. Ela foi no cinema com o Luiz Felipe, porque ele chamou ela. Ele falou com a Luana para te chamar também. Eu também fui. Foram vocês três? Sim, por que a Luana não te chamou? Que estranho. Vocês não são amigas? Sim, somos. Eu também não estou entendendo. A Luana me disse que o Luiz Felipe está gostando dela e chamou ela para ir no cinema. Quê? Ela te disse isso? Ela é uma mentirosa, então. Ele estava gostando de você. Ele queria sair com você, Monique. Comigo? Sim, depois ele desistiu de você, pois percebeu que você não gostava dele. Mas eu gosto dele. A Luana foi uma falsa. Eu contei para ela que gostava do Luiz Felipe e ela disse para eu esquecer ele e que a gente não combinava. O que é isso? Ela é uma cobra. E o que você vai fazer agora? Nada. Só chorar. Isso não vai ficar assim. Luiz Felipe, Luiz Felipe, você não vai acreditar. O que foi? Luana não chamou a Monique para ir no cinema com a gente. Ela mentiu. Quê? Ela fez tudo isso para ficar com você. Ela quis trair a amiga. Hein? Sim, cara. A Monique gosta de você. E ela está lá agora chorando. Luana, por que você me enganou? Eu pensei que nós fôssemos amigas. Eu te enganei? Sim, acabei de descobrir que o Luiz Felipe pediu para você me convidar para o cinema e você não me convidou. E você inventou que ele gostava de você. Por que você fez isso? Porque eu também gosto dele. E cada um luta com as armas que tem. Você não combina com ele mesmo. Ele é esperto, bonito. E você é uma sonsa, boba. Que não sabe correr atrás do que quer. Eu não tenho culpa de ser mais esperta. É? Pois então, agora eu vou correr atrás do que eu quero. Hã? O que você vai fazer? Espera. Espera. Luiz Felipe. Oi, Monique. Luiz Felipe. Não acredita em nada que ela te falar. Ela brigou comigo e agora ela quer se vingar de mim. Monique, é verdade que você gosta de mim? Sim, é verdade. Mentira. Eu que gosto de você, Luiz Felipe. Eu tinha muita vergonha. Por isso, eu sempre estava fugindo de você. Mentira. Ela tinha nojo de você, Luiz Felipe. Luana, cala a boca. Pode falar, Monique. Eu esperava que a minha melhor amiga me ajudasse. Mas, na verdade, ela mentiu pra mim e me enganou. Não! Ah, não liga pra ela. Vamos sair só nós dois? Sim, vamos! É isso aí! Vamos. Vamos. Ah, que vergonha! Ah! Ah! Amém. Fim! É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games